Olá pessoal, mais um Viva Bem com duas grandiosas participações diretamente da cidade de Boa Viagem. Ele, França Neto, vem falando um pouco sobre cultura e educação diretamente do Boqueirão. E ele, Matheus Moura, vem dando um show de reflexão e pensamento, bem como de inteligência, diretamente do Iboaçu. E eu aguardo todos e todas vocês na terça-feira, às 20h, diretamente da Sertão TV, canal 180 da Brisa Net. Até lá! Legenda Adriana Zanotto